Bom gente, hoje aqui o negócio é o seguinte, estou aqui iniciando eu mais um belo vídeo de Blocks Fruit, então ó, já deixa aquele likezão, ativa a notificação e tamo juntão. Demorou mano? O negócio é o seguinte, eu tô aqui de loira do tchan né, mais conhecida como Sandy né, não conto, não espalha muito não que é a loira do tchan, mas... Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui porque cara, já faz um tempo aí que eu fiz um negócio, tá ligado? Que eu fiz um negocinho, uma baguncinha aí e tá na hora de eu resolver esse pepino, tá ligado? O negócio é o seguinte, já faz um tempo aí que o Blocks Fruit atualizou né, ele se atualizou e junto a ele veio um novo estilo de luta né, na verdade é um estilo de luta desbloqueável, vamos dizer assim, um despertar de um estilo de luta que já existe né. Porque tem no Blocks Fruit os quatro estilos de luta já tipo assim, meio que básicos né, que é o Black Lag, o Fishman Karate, o Elétrico e o Dragon Brief né, e todos eles na verdade antes da update 16, cara eu não sei se essa última update que teve foi considerada como 16, mas enfim, na antepenúltima atualização, acho que foi a 15, eles adicionaram o Elétrico, que é esse que eu tenho aqui, que é o Elétrico Clown né, o V2, e agora eles adicionaram o Dragon Brief, então só tinha o Fishman Karate desbloqueado e só tinha o Black Lag, mas agora tem todos, enfim. E mano, pra você conseguir aqui despertar o rolezinho primeiramente, antes de tudo e mais do que nada né, você precisa estar com o seu Dragon Brief, mano eu nem sei se eu fiz isso cara, ah não, ah não, ah não, ah mentira, eu vou ter que voltar lá no outro mundo só pra pegar o, ah não véi, tá Mizuzu mano, tá Mizuzu véi, não, 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 cara, eu vou ter que voltar lá no outro mundo só pra pegar o Dragon Brief de novo, já fica aí a dica pra você, e lembrando que tem que ter maestria 400, e eu não sei se eu vou ter maestria 400, já começa as coisas a dar errado por aí, tá ligado? Já tá começando a dar errado, já tô começando a ficar chateado, porque eu queria pegar esse novo estilo de luta, tá ligado? E se não der certo, eu vou ficar muito triste, deixa eu já vir aqui rapidão, o problema é que mano, vou ter que andar tudo de novo, se eu tivesse de Mink o negócio seria diferente, mas eu não tô de Mink, é, eu talvez até troque meu estilo de luta, não sei ainda o que eu vou fazer, porque é, Sharkman pra mim acho que não vai fazer mais tanta diferença não, acho que seria mais legal ser uma Minkizada, tá ligado? Ah, deixa eu já chegar ali ó, vamos aqui, beleza, vamos pegar o Dragon Brief e 301, ah mano, tá me gastando véi, tá me gastando com força que eu não pei mais mano, ai, ai, João, 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 nossa mano, nossa mano, eu trollei com a maior força do mundo, nossa, e isso daqui que coisa, coisa, mano, o Dragon Brief ele é grotesco né velho, nossa, o Dragon Brief ele é feio hein, bom, pelo menos lá no novo mundo a gente consegue upar, mas teria tipo, bem mais rápido comparado do que upar aqui né mano, porque os levels dos bichos lá já é um level mais hot to fly, tá ligado? Já é um level mais, mais de buenas, o problema é que como não tem ninguém lá no mundo aqui, o Nicolas acho que ele tá upando, sei lá o que o Nicolas tá fazendo, é, ele consegue tipo assim, é, pegar uma mais, tipo assim, é, ele consegue ficar aqui gerando os bosses pra mim, mas no terceiro mundo é melhor, porque lá os, os, os bosses, todo mundo já é um, tipo, um nível maior, já dá mais XP, enfim, e é isso o rolezinho que você vai ter mano, nossa, ó, quando a gente planeja e tal, acha que tá tudo certo, andando em cima da linha do trem mano, o negócio vai lá e descarrilha, é, gostou né, gostou né, da profecia do menino, bom, já que não vai ter jeito, não vai ter, não vai ter nem vela, nem show, não vai ter nada, eu vou ali pra última ilha mesmo, e eu vou tentar enfrentar os bichos que tá lá, eu acho que os bichos que tá lá é level 2000 e alguma coisinha mano, bom que eu já pego algum money, se precisar de money, até porque eu nem sei né, e também pego uns bônus mano, porque tá precisando pegar bônus nessa minha conta, eu não tenho bônus nenhum, e eu ainda queria, tipo assim, pegar lá o, 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 a foicizona porque eu não peguei né mano, a foicizona é estileira hein, no, falar bem a verdade pra você mano, a foicizona é style demais mano, stylezada braba, bom, já vamos subir aqui, loucão, insano eu não sei se eu vou nos esqueletinhos, cara, se bem que dos esqueletinhos pros caras lá não vai fazer muita diferença né mano, acho que eu vou ficar aqui, vamos ver, vamos ver, vamos fazer esse teste véi, vamos ver quanto de maestria eu consigo derrotando um, ó, consigo uma maestria filé véi, ó, eu quase upo um level mano, ó, eu tô ganhando mano, uma, uma boa maestria velho, se fosse um boss, talvez eu conseguiria mais, mas pô, já é uma ótima maestria mano, tipo assim, comparado ao mundo antigo, é, é um negócio bom, cara, seria muito bom se os esqueletos dessem mais bons que o normal né, porque tipo assim, se os esqueletos já é mais, já é mais lógico a gente ficar derrotando eles, e cara, pra você conseguir o dragon brief ele é bem simples tá, é, você vai precisar basicamente de bones, é isso mesmo, é, você vai ter que ficar farmando aí mano, pegando alguns bones e ter um pouco de sorte, se você tiver bastante sorte, você vai pegar isso daqui bem, bem rápido tá ligado, mas se você não tiver sorte né, você vai demorar um pouquinho aí, igual foi o meu caso, enfim, é, nos bones tem como você pegar duas orbs, uma orb serve pra você invocar o último boss, é, o último boizinho ali que você consegue invocar ele, tipo assim, tranquilinho, é, aonde você tipo assim, é, pega uma orb e a outra orb você consegue desbloquear o dragon brief né, então tipo assim, é, é, é fácil, a única questão mesmo é que tipo assim né mano, a gente, a gente consegue estragar com tudo né véi, eu tenho dom mano, eu tenho dom de estragar os negócios né véi, porque tipo assim, eu, eu não tô, eu não tô no level certo tá ligado, eu, peraí, eu vou, peraí, eu vou tentar derrotar os que, peraí, e se eu tentar derrotar vocês, vamos ver, ah, parece que os esqueletinhos é mais brabo hein mano, eu tô sentindo que os esqueletinhos, eu acho que os esqueletinhos é mais fluxo hein, eu acho que é isso aí hein, acho que os esqueletinhos é mais fluxo mano, nossa, é pior que eu vou ter que o pai um pouco, nossa mano, não, a gente planeja as coisas, a gente vai lá, a gente faz como, como tem que ser feito, e daí vai lá, um ser como eu, o João, e esquece do principal mano, e esquece do principal, que é o pá, ai, mas eu também mano, eu jurava que eu tinha o Dragon Breath e o pá, é que eu acho que eu não fiquei muito tempo com ele, porque na hora da gente bater, a gente andava, então eu só peguei o que era necessário, pra pegar o, o super uma, e já passei pra frente, tipo, eu peguei um outro estilo de luta, é véi, infelizmente aí, eu vou ter que o pá, essa aqui é a true, porque tipo assim, eu vou até tentar, pra mostrar pra vocês aonde que é o lugar, então tipo assim ó, você vem ali dentro dessa, dentro do lugar do cemitério ali ó, falou que o cara conseguiu, ó, flame, você vai vir colocar aqui a chama, a chama não, é, essa não dá pra colocar, tá, ali é pra você invocar o boss, aí beleza, você pegou a chama que não deu pra colocar ali, ela então é a chama do, do, do Dragon Breath, é a chama que você precisa, beleza, o que que tu vai fazer? tu vai pegar, tu vai vir aqui subindo, a gente precisa chegar, nessa, nessa rodinha aqui, aí nessa, ué, será que é em cima, acho que é, nossa, é mais em cima ainda, nessa roda aqui em cima, a gente vai encontrar esse usote, e aí a gente vai entregar essa chama pra ele, e pra eu poder, é, fazer isso, ó, pera, ah, 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 ele tá, ele tá agradecendo por eu ter dado a, a Fire Essence pra ele lá, tipo a Essence de Fogo, mas ele tá falando que eu não tô preparado, que isso significa que tipo assim, eu não tô com o level do Dragon Breath certo, então mano, eu preciso pegar uma X-Tria 400, 400, é isso que é a verdade, e vai ser isso que a gente vai ter que fazer, mano, eu tenho dom, família, eu tenho dom, pra poder fazer as coisas darem errado, mano, eu consigo, eu consigo, é o que eu sempre fiz, mano, é, é, ai, ai, né, mais uma vez, João, mais uma vez você superando, conforme vai passando, ó, tipo assim, vamos ver quanto de XP tá aumentando por level de Maestria agora, ó, 436.439, tá aumentando de 3 em 3 mil, é, mano, é, isso daí acaba dificultando um pouco, mas família, é isso, felizmente deu tudo errado aí, né, o que que tinha, né, pera, pera, a gente, a gente, a gente tem o dom, é isso, tem o dom, Joãozinho tem o dom, parabéns, Joãozinho, você é um cara incrível, e, mens, é isso, espero de coração que vocês tenham gostado, vamos pra próxima, agora, vamos ficar upando aqui, até a gente conseguir, e é isso, guys, tamo junto, até a próxima, é nóis, valeu, tchau, e fomos!